Música O governo do estado lançou em parceria com o Instituto TIM o software Mapa Digital da Cultura do Rio Grande do Sul O anúncio foi feito durante a segunda jornada da cultura que aconteceu nesta quarta-feira no multipalco Teatro São Pedro em Porto Alegre A ferramenta de participação, de gestão, de ampliação da visibilidade, da diversidade cultural do estado do Rio Grande do Sul mas também relacionando o sistema com redes porque com isso, com essa articulação nós podemos ter cada vez mais uma vitalidade dos sistemas com aquilo que acontece na rua mesmo, os coletivos, aquilo que faz parte da vida cultural contemporânea do estado do Rio Grande do Sul O software colaborativo vai fornecer uma radiografia sobre espaços, eventos e projetos culturais no estado contribuindo para a elaboração de políticas públicas para a área Essa ferramenta tenta juntar essas duas características, comunicação e gestão em uma só para que ao longo do tempo, conforme as pessoas vão divulgando os eventos no final do ano, por exemplo, ela tenha de maneira muito fácil um relatório dizendo o que aconteceu nesse ano, está tudo lá mapeado Por mais simples que isso pareça, isso é um desafio hoje em dia Então a ideia é que você tenha também memória a partir dessa ferramenta A nova ferramenta vai possibilitar a divulgação de indicadores com os quais o estado pode identificar áreas com alto ou baixo índice de inclusão cultural Tentar democratizar essa questão da cultura A gente entende que não basta o governo, o estado, as prefeituras divulgarem os eventos culturais Um pequeno produtor, um pequeno teatro, um grupo independente tem que ter uma oportunidade de ter um espaço para poder divulgar, informar a população que está tendo um evento cultural A plataforma gratuita vai estar alinhada ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais do Ministério da Cultura E aí E aí E aí Obrigado.